MANTRAS SAGRADOS Nós vamos iniciar meditação com mantras sagrados. Agora vamos fazer um mantra do Salmo 23, um salmo de 3 mil anos, no original em hebraico, esse mantra, um pedaço do salmo, poderoso, para abrir bem a nossa conexão do sagrado e da prosperidade. Não só a prosperidade aqui do mundo físico, mas o nosso canal de prosperidade, de poder receber e compartilhar muito, de todas as formas, nesse mundo e além desse mundo. Prosperar é ter a capacidade de receber e compartilhar, muito e na mesma medida. Para tal, precisamos trabalhar o canal. Começamos com uma respiração bem profunda, PAUSA, INSPIRA PAUSA, EXPIRA PAUSA, EXPIRA Todo o ar INSPIRA PAUSA, EXPIRA 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 Mantenha esse ritmo de respiração, uma paz de espírito que toma conta de nós agora, nos tornamos gratos por isso. Nós vamos fazer um mantra milenar do salmo, de muito poder, naturalmente ele vai tomar conta de você, não precisa nem ter preocupação em assimilá-lo, simplesmente entrega os olhos no centro da testa, a coluna reta, as palmas das mãos para cima, muito receptivos para receber e compartilhar de todas as formas nesse mundo. BESHAVTI BEVETA DONAI Vamos pronunciar várias vezes juntos, abrindo muito esse canal do receber e do compartilhar, da prosperidade. Podemos começar. BESHAVTI BEVETA DONAI 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 Veshaf Ti Bevet Adonai Veshaf Ti Bevet Adonai Veshaf Ti Bevet Adonai Muito bom Muito elevados nesse momento Guiados pela luz maior Pela luz de sábios De mestres Sentindo Os canais abertos Respirando, suavizando A gente está preparando para abrir os olhos Agradecidos pela luz que nos guia Muito obrigado Pela sua vibração conjunta Que seja a luz Música 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 Música